A grande caçada na busca pelo brasileiro, Danilo Cavalcante, um assassino condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, já dura 13 dias. Após fugir da prisão no dia 31 de agosto, apoiando os pés e as mãos contra as paredes e subindo em direção ao teto, Danilo Cavalcante continua foragido. Ele conseguiu furar o perímetro policial no condado de Chester em algum momento da noite passada, roubou uma van e viajou cerca de 40 quilômetros sem ser incomodado. A polícia diz que Cavalcante roubou o veículo em Westchester, depois que alguém deixou as chaves dentro. Autoridades afirmaram que o assassino abandonou a van depois de ficar sem gasolina e temem que Cavalcante roube outro veículo para facilitar sua fuga e se distanciar ainda mais do cerco policial. A polícia suspeita que Cavalcante possa ter escapado por um túnel subterrâneo ou um canal de drenagem nos Jardins Longwood. Uma câmera de campainha capturou sua nova aparência, com barba feita e usando um moletom verde. A polícia diz que essas imagens são de uma das duas casas que Cavalcante invadiu, tentando entrar em contato com ex-funcionários, mas nenhum deles estava em casa. A operação envolve mais de 400 policiais de diferentes esferas do governo, helicópteros e drones de alta tecnologia. Estima-se que o governo tenha gastado até o momento cerca de 13 milhões de dólares. As autoridades do estado da Pensilvânia aumentaram para 25 mil dólares, cerca de 123 mil reais, para quem der informações sobre o paradeiro do brasileiro fugitivo. A polícia afirmou que é apenas questão de tempo para que Danilo seja recapturado ou abatido. Mas e você? O que acha dessa situação? É realmente uma questão de tempo para que esse criminoso seja capturado? Deixe sua opinião nos comentários. Para mais informações sobre esse caso, inscreva-se no canal. Até breve.